Hoje, eu tenho uma história super emocionante para compartilhar com vocês. É sobre um morador de Anápolis que sofreu um AVC isquêmico no tronco e, ainda assim, não se deixou abalar. Vencendo todas as probabilidades na busca pela realização de um sonho. Eu sou o Caio Henrique, jornalista da redação do Portal 6 aqui em Anápolis e, neste vídeo, eu te conto a trajetória de Carlos Antônio Cardoso. Carlos tem 33 anos e, desde o final de 2020, mora em Anápolis. Antes disso, ele viveu toda a vida em Goianápolis, onde nasceu. Porém, tudo mudou em agosto de 2020, após o que parecia ser apenas mais um dia de trabalho. Acontece que o Goianá foi surpreendido por uma dor de cabeça súbita, além também de tontura, tremores e forbingamento no braço, que são os sintomas clássicos de um acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. A família o levou às pressas para Anápolis, a fim de avaliar o quadro clínico. Entre idas e vindas para diferentes hospitais, a condição acabou se agravando, culminando então em uma parada cardiorrespiratória. Ele me contou que passou quatro longos meses internado, sendo que, neste tempo, ficou 35 dias na UTI. Neste intenso período, ele teve pneumonia, infecção generalizada, febre consecutiva por mais de três meses, além também da necessidade de passar por hemodiálise, broncoaspiração e uso de sonda. Tudo isso fez com que o prognóstico de Carlos fosse muito pessimista, mas ele não se deixou abalar e seguiu trabalhando firme na recuperação. Em 2022, dois anos após o difícil diagnóstico e já com melhorias visíveis no quadro, Carlos recebeu um convite mais que especial, que o deu ainda mais motivação para seguir o tratamento e superar os obstáculos. Isso porque o primo dele lhe fez um convite para ser padrinho no casamento. Inicialmente, a ideia era de que ele desse apenas alguns passos na igreja e terminasse o percurso na cadeira de rodas, mas o rápido desenvolvimento, aliado também ao incessante esforço do paciente, começou a permitir sonhos maiores. Eu conversei também com o Dr. Felipe Carmo, fisioterapeuta de Carlos, que reforçou a dedicação do goiano e como isso foi fundamental para concluir as metas estabelecidas pela equipe médica. Com a motivação renovada, os objetivos logo foram conquistados e voos mais altos começaram a ser alçados, de tal forma que agora em 2023, Carlos realizou o sonho e marcou a presença no casamento do primo, andando muito mais que os cinco passos inicialmente previstos, causando uma emoção ainda maior em todos os convidados presentes na cerimônia, ele foi além e completou todo o percurso. E o recado de Carlos para todos aqueles que escutam a história dele é de nunca jogar a toalha, mesmo quando todas as probabilidades parecem estar contra. Isso porque, segundo ele, depende apenas de nós fazer o possível para ser feliz. E esse foi o vídeo sobre a história de Carlos Antônio, um homem que não parou de sonhar, mesmo quando muitos já não viam esperança. Espero que você tenha gostado e que siga acompanhando os conteúdos aqui do Portal 6. seja no YouTube, nas nossas redes sociais ou lá no nosso site. Até a próxima!